Olá galera, beleza? Eu sou o Afnerdorf e vamos continuando aqui com o nosso detonado 100% de Shipwreckers. Vamos para a parte 17 agora, a gente ingressa agora no quinto mundo, na primeira missão do quinto mundo, do último mundo aqui do nosso detonado 100%. Esse aqui é um mundo bem perigoso, ele tem muita armadilha, esse mundo aqui. Bom, já pegamos o míssel aqui e o fogo. Agora vamos para o último upgrade, hein? Das armas. Já pegamos uma armadilha de cara aqui, ó. Bastante dessas armadilhas aqui, ó. Tem mísseis aí saindo das paredes também. Fica bem rápido, ó. Queimei, mano. Deveria ter esperado. Ah, mas eu já fui porque eu sei que tem uma caixa de HP ali logo em cima, então já tentei arriscar, mas não deu certo. Ah, quase morreu. Aqui mesmo. Aí, quase novo em folha de novo. Ok, agora é por aqui. Esses navios aí que são perigosos. Atiram fogo. E são pequenos. Fui de pegar o tarjeto. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Toma. Aí. Ah, mais um. Já tomou uma ruim. Bom que eles são meio ruim de mira. Então é mais fácil. Aqui em cima, eu acho. Aqui em cima, eu acho. Qualquer coisa, já tem um. Outra caixa de HP ali. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Passei de boa ali até. Deixa eu ver o que tem pra cá agora. Ah, esses aqui são perigosos, mano. O segredo é não ficar parado, né? Pô, eles são resistentes também, o canhão tá muito fraco. Nível 1 é recém. Ah, esses aqui não atiram fogo. Ah, esses aqui são mais de boa. É, foi bom ter ido aqui mesmo, hein? Acho que é por aqui agora. Ah, isso pegou em mim. Ah, esses aqui são generosos, ó. Ah, esses aqui são generosos, ó. Tô num... Arábia, eu acho. Até tapete voador aí. Tchau. 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 um pouco de puzzle aqui eu tenho mais um upgrade Pô cara, quanto arca de tesouro aqui, a gente tem um total de 16 aqui né, para coletar nessa parte Fiquei sem saída Aí, acho que peguei todas Falta mais duas só agora Olha um, parece osso de dinossauro, mas acho que não é Fóssil no caso Largou munição, foi generoso Caramba, achei que não ia pegar Ah, esses aqui são perigosos Ferrou Nossa, o que pegou em mim ali? Ah, eu tomei um tiro daquilo ali Nem vi Também ta armadilha em tudo que é canto Arco, o que pegou em mim? Caramba, eu acho que daqui eu vim, né? Então é por aqui. Aqui eu acho que vai ter barco inimigo. Então vem guerreado, hein? Ah mano, eu tô errando muito. Agora se ferrou. Aqui vem. Pegou em cheio, hein? Cadê? Cadê o tapete voador? Ah, agora que nem me serve. Vamos ver o que tem aqui. Olha lá a boca aberta onde eu estou preso. Tchau. 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 eu peguei upgrade né mano, não dá ruim quando eu peguei upgrade eu peguei 50 tiros de canhão acho que é isso aí hein, 18 arcas de tesouro coletado, então é só concluir o nível isso aí então galera, encerrando aí mais uma parte aqui do nosso detonado 100% de shipwreckers não se esqueça aí de deixar aquele like, aquele compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou!